Tange longe, tange um sino Tange some no caminho Tange onde, tange um hino Sopra o vento do destino Tange, tange, tangerino Nosso tempo de menino Tange, tange, tangerino Nosso tempo de menino Tange o fogo, tange o rio Tange sempre rebundinho Tange a fonte, tange clara Tange a vinda do divino Tange, tange, tangerino Nosso tempo de menino Tange, tange, tangerino Nosso tempo de menino Tange, tangerino Nosso tempo de menino Tange, tangerino Nosso tempo de menino Legenda Adriana Zanotto